Fala povão, pois é, tô eu aqui um pouquinho mais afastado do que o normal da televisão meu pé em cima de um saco de gelo, pra ver se eu me recupero um pouquinho mais rápido dessa pequena lesão, cara só de eu ter andado até a esquina de casa pra comprar pão já doeu tanto, cara, eu realmente tenho que ficar parado aqui, vou aproveitar pra gravar mais vídeos pra vocês, né já preparei um dos vídeos do Nintendo Total, beleza, tô só confirmando aqui se tá tudo certo três rounds, né, tá bom, muito bem, nível de dificuldade máximo, vambora, vamos continuar aqui o nosso modo single player de KOF 98, e hoje nós vamos jogar com a Musa, a Musa de muitos, mas não minha minha Musa aqui é a Yuri, se não tiver a Shang-Fei, é a Yuri, mas vamos de mais Tiranui já preparei um dos vídeos pro Nintendo Total de sábado, né, que eu vou mandar antecipado aí na noite de quinta-feira aí pros membros do canal, e é uma parte final que eu já tava devendo pra vocês há muito tempo mas vai ser uma surpresa, né a Maya é uma personagem muito boa, então, e eu tô falando no sentido de gameplay mesmo, tá naquele sentido, chega a ser bobagem, chega a ser bobagem tentar discutir esse assunto a Leona que tá aí, pra quem assiste o canal há mais tempo, né pra quem assiste o canal há mais tempo sabe que a Leona foi a minha primeira waifu dos jogos de luta é porque a personagem, bem, eu sei que a Leona é feia também, é uma idiotice, né, mas todo mundo que eu conhecia falava que não gostava da Leona, não tem? mas eu sabia jogar muito bem com ela, né não que eu sabia jogar muito bem, mas eu consegui me dar bem jogando com ela aí eu achei que ia parar invertido, eu já ia fazer um combo com suco olha, e só porque ela tomou o gancho no ar esse golpe eu deveria encher olha, eu já ia fazer mão embaixo eu com certeza que ele superaria e ia cortar então, a gente acaba se apegando a personagem que a gente sabe jogar bem, né esse deve ser o verdadeiro motivo de muitos caras gostarem de jogar com homens em jogos olha pessoal, dá uma chance pelas mulheres a Maia é uma personagem que se você aprender a jogar com ela, você vai ver o quanto você perdeu tempo de não ter jogado com ela antes, porque a Maia é muito rápida, não tem? fazendo jus é o fato dela ser ninja, né a Leona é uma personagem de magia pela ação ai, é hoje que eu vou errar o super boa, Leona não, caramba, eu demorei tanto nas costas, mas não pegou o gancho da Leona é um dos ganchos mais estranhos que eu já vi, cara ela até estica os pés para fazer, só que parece que o gancho dela é com o cotovelo eu estou vendo que não é mas parece que é, não tem? por que que ela aceitou esse golpe? se eu conseguisse induzir a Leona a pular eu poderia pegar ela com o outro super da Maia se tivesse sido feito pouco antecipado eu ia pegar ah, não encheu barra achei que que poderia encher a barra na hora que eu apertasse o suco acertasse o suco forte que já ia sair um super ali em seguida, não tem? cara, eu não gosto das ilustrações dos personagens desse jogo quando eles estão quando eles são vitoriosos, não tem? parece que todos os aqui na tela de seleção não está tão mal desenhado os personagens mas na telinha de vitória eles são muito mal desenhados, cara a maioria poucos ficam legais agora eles desenhados lá no fundo que é um sprite de tamanho médio ali está legal quase todos os personagens ficaram legais naquele sprite de tamanho médio e se o jogo fosse feito com o sprite daquele tamanho ia matar o jogo, né? ia virar um Art of Fight 2 que os sprites são grandes mas não sobrou não sobrou processamento gráfico para ter uma jogabilidade boa, né? nossa, Art of Fight Fatal Fury Hellbolt jogos que eu nunca consegui aprender a jogar, cara mas o o o Hellbolt pelo menos eu sei que a jogabilidade dele não é ruim ela só é diferente, né? agora, Art of Fight eu nunca encontrei alguém que soubesse jogar aquilo, cara que travado todos os personagens são pesadaços, né? Hellbolt tinha gente que terminava o jogo o Tony uma vez jogou aqui no emulador conversando comigo ele perdia 10 vezes para cada personagem mas ele ganhava e aí não lembro se ele conseguiu zerar acho que nem zerou, mas ele terminou naquele personagem que parece o Hayden do Mortal Kombat tem o acho que é Sokaku o nome dele por causa desse personagem aí o Russo o Russo criou uma piadinha, né? mas essa piadinha não pode nem ser dita aqui mas tem a ver com o nome desse cara vocês já imaginam, né? ah, eu tinha esquecido que se você se você apertar o botão de soco forte ou chute forte e segurar na hora da comemoração a Mai vai colocar o kimono com o chute forte ela abre os dois leques ali como vocês acabaram de ver e e com o soco forte ela vai botar o kimono e segurar o guarda-chuva que é aquela imagem mais tradicional das mulheres japonesas que você vê muito em animes que se passam em épocas mais antigos do Japão ai, cara essa facilidade essa facilidade de se cortar certos especiais do jogo já matar pra ficar bonito era o shoryuken mai tá bom olha, ele acertou o tiger kick encounter foi toda a minha vida sacanagem eu queria vencer nem com o shoryuken shoryuken da Mai nossa, eu fiquei exatamente no pixel que não tem acerto do furacão do furacão mas como o joe estica os braços como ele estica os braços a slk se preocupou com o detalhe de que se tivesse alguém encostado não iria sofrer o dano do furacão não iria ser atingido detalhismo rapaz ah não é hoje é hoje que o oficial não vai pegar ninguém então entra alguém pra me ajudar não tem ninguém morre logo antes que você acaba me vencendo se ele ganhasse esse round de mim eu já ia pro último round preocupado rapaz acho que a melhor ilustração que fizeram da Mai até hoje de telinha de comemoração eu acho que foi a da 2002 e olha que a da 2002 é desenhada de uma maneira bem mais simplória claro que assim comparado com a KOF 2001 as ilustrações da 2002 são uma obra de arte acabou pegando ela no meio do teleporte ah tá achei que ela ia me catar de novo olha que sacanagem bonito tem que ser feito na hora certa rapaz ah isso aqui é comemoração que fosse so forte claro que mesmo de kimono a Mai Shiranui tem que deixar aquele decotaço né eu poderia fazer um combo sem erro mas é tão rápido esse esse golpezinho com o leque que ela faz no ar eu não consigo fazer o golpe seguinte quando ela desce cara a Mai realmente vamos fazer comemoração com chute fraco é clássico ai caramba é meio difícil ficar com o pé em cima de uma bolsa de gelo é necessário mas é difícil até porque eu tô numa posição toda estranha aqui pra conseguir jogar não vai pegar ah pegou porque ela tentou fazer o poder olha que sorte essa escapada foi sorte oh essa máquina foi bem ué não saiu não saiu o Jaguar pra trás com um soco pra ela fazer essa decidir aqui caramba a máquina tá muito precisa não quer nem morrer na defesa nossa pegou nas costas acho que nem ia pegar se ela não fizesse o Shuryuki nem ia pegar muito bem como se algum dia na vida eu tivesse preocupado com pontos aqui quando eu vejo esses pontos sendo somados ah eu já ia falar que a gente ia lutar contra a mulher que compete em comissão de frente com a Mai Shiranui só que sem precisar usar decote aí o Shingo foi e se entrometeu falar viu vamos botar fogo no moleque rapaz quase todos os gameplays que eu tô fazendo quando chega na luta contra o Shingo eu apanho como um cachorro os golpes da mãe tem muita vantagem esse golpe que ela gira e bota fogo o nome desse golpe é Hill in Bull mas eu não consigo entender direito o que ela tá falando e até hoje eu me lembro que o pessoal do fliperama falava que o nome desse golpe era pirulito nossa a máquina não deixou sair o soco no ar senão eu teria dado um combinho ali então o Teaki é bom nada né fala até hoje eu não consigo entender ela falar pirulito nesse golpe né ui ele deu o cara esquivar para trás ele da toma rapaz os golpes estão me impedindo de fazer o especial é pegou de rascar mas pegou beleza beleza agora vem agora vem é a cara praticamente é a mais Shiranui que não usa decote né é a mais Shiranui a Shizuru ela é a mais Shiranui da realidade alternativa onde a Mai é decente e nem vem com esse papio de que a Mai usa usa essa roupa para distrair os adversários que isso aí foi a desculpa esfarrapada da SNK para botar essa roupa na mulher ela usa essa roupa para distrair os adversários como se ela estivesse entrando no torneio do The King of Fighters para matar alguém se preocupar tanto com a vitória eu já ia fazer aquele diagonal para frente poderia matar aquele golpe a máquina aceita os golpes normais de vez em quando que é até estranho se ele vai ficar fazendo isso eu vou ficar fazendo isso aqui olha cara ela conseguiu tomar o primeiro hit e cortar o segundo do mesmo golpe beleza bom que você já abre a guarda rapaz quando eu aprendi a fazer o combo da Shizuru que termina com esse super eu nem imaginava a existência desse super tá louco tá eu vou soltar ué eu tinha estourado barra eu achei que tinha estourado rapaz eu só queria encher barra mas ela fica vindo pra cima com esses poderzinhos dela se ela fizesse esses poderzinhos aí com mais frequência na KOF 96 seria fácil vencer ela lá porque lá você corta do mesmo jeito não tem só que os programadores foram espertos na KOF 96 ela quase não usa esse poder dela de lançar de lançar a sombra da irmã dela eu sempre acho que essa sombra que ela lança é a irmã dela mas eu sei que não é mas aí na KOF 2003 você vê que as duas estão unidas inclusive a irmã dela não tem ossos na perna estranho demais a irmã dela faz os movimentos com a perna como se não tivesse ossos eu já trouxe 2003 aí pro canal na época vocês curtiram que eu coloquei lá vamos aguentar KOF 2003 caramba o jogo é todo sem lógica em comparação com os KOFs antigos pegou no ar eu fiz o Shuryoke mãe tá bom ah eu segurei o suco fraco muito tarde você tem que segurar o suco fraco bem antes porque ele vai fazer especial se não você corta a tela de comemoração isso aí que ele acabou de fazer dá pra fazer combo depois é que a máquina não tem programação pra isso poderia não ter configuração também pra aquele combo ali que ele fez nossa eu fiz um pouco atrasado só que o especial da mulher é tão rápido que ainda pegou foi rápido isso aí oh bonito era pra esse combo aí pra esse poder arrancar bem mais vida nossa na hora que eu fiz o suco fraco nossa tá transparente aqui meus golpes não tão te pegando nossa o suco fraco esbarrou ou melhor o meu suco forte esbarrou no suco fraco é é é é essa equipe que rouba um pouco menos equipe não né os personagens dessa equipe se viesse o Lucky eu ia ficar preocupadíssimo velho vocês sabem como que eu me doei jogando contra o Lucky né apesar de que enfrentar o Takuma três vezes eu jurei que deve fazer combo ali acho engraçado esse golpe que é pra frente mas ele enterra o inimigo cara cada vez que a Mai tá batendo essa cotovelada aqui abaixado e eu não faço nada depois eu tô tentando fazer tá caramba o cara tem tanto HP mas tanto HP que dá pra encher três barras batendo no primeiro round velho caramba bem agora a gente pode usar uns especiais aqui isso não vou porcaria nenhuma né nossa eu caí das costas mas eu não tenho tempo pra fazer nada isso o Teac é bom nada né contra-ataque esse contra-ataque aí devolve até o socorro do Ralf rapaz é bonito e segura e e essa aí ela fez automático eu não tava segurando botão nenhum nossa me puxou pra dentro pegou acho que nem pegava isso parece que foi um pouco mais vida do que o normal hein deixa eu beber uma água aqui eu espero que eu espero que eu espero que enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo eu já esteja jogando o Tênis of Horizon vai ser uma delícia se bem que eu vou dormir de madrugada e acordo meio-dia né então pra começar os trabalhos aqui do canal se bem que agora eu tô paradão aqui em casa e agora fui fazer exercício cara uma passada errada que eu dei já deu essa 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 machucada aqui no no calcaia do esquerdo sacanagem é o calcaia do quietinho ei pelo menos a Mai consegue pular fácil o Rugal né você vê que a Mai ela pula tão alto ela pula tão alto que o Rugal nem tenta fazer o Genossai Cutter ó ele fica defendendo as últimas as últimas jogadas que a gente deu aqui contra o Rugal foram tão sofridas pra zerar mano caramba foi sorte eu odeio isso cara você aperta pra trás e o personagem pula em vez de defender isso deve ter a ver com isso deve ter a ver com o controle analógico né oh Kata caramba olha em vez de sair o Rinbu sai o socão esse essa primeira aqui vai ser surra mesmo hein nossa tem que tentar pular nas costas dele né enfrentar o Rugal com um personagem só e tem que vencer ele três vezes é sempre um desafio não não de novo beleza achei que ia perder nossa acho que o Rugal tem mais do que o dobro de de HP hein não poxa quase que ele escapou é tinha 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 rio em todos os golpes que eu fiz ali só que não saiu olha ganhei rapaz quem sabe não dá pra dar uma virada o milagre pode acontecer eu tô tentando fazer ele pular isso ai já fez o saika direto isso na hora certa cara que sorte que sorte ai me pegou na saída da esquiva sacanagem não sacanagem se eu acertar o saika era um super não sei se ia matar mas poderia deixar quase morto vamos continuar normal aqui se eu tiver perdendo todos os créditos eu tenho que fazer um save state aqui só pra não dar game over é chute forte né tá pra gente não escolher nenhuma vantagem eu acho que uma barrinha de vida infinita ia ajudar um pouco que cor que eu peguei a maia aqui a azul beleza eu escolhi com chute fraco e que zã que cor que ele o que é não foi caramba fazer poder a bola já tá vindo ainda bem que eu lugar um dos personagens de novo é uma dos personagens grandões do jogo Como é que eu cortei um golpe normal do Rugal assim, velho? Agora que foi certinho... Ele não tomou. Não! Não, Rugal! Isso! Ah, valeu, valeu. Ah, finalmente consegui fazer a comemoração de suco fraco dela. Vamos lá. Tem que ter confiança que a mulher quer paz. Kododon! 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 Pega! 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 Kododon! Ela não tinha como pegar mais em cheio do que isso aí. Ela começa a arrancar a vida do cara antes do fogo acender. Não saiu o poder. Deu até pra ver a Mai balançando ali, fazendo o comando. E aí, Rogal? Rogal parece que perdeu a confiança. Não tá mais fazendo saika. Tá, não saiu o super, mas pelo menos saiu um poderzinho pra causar dano. Ai, caramba! Eu tô no piloto automático aqui, cara. Isso! Matou? Isso! Ah, é Mai, cheirando. Pelo menos não dá pra negar que é um personagem de boa pra jogar. É, não foi o gameplay sofrido contra o Rogal, então já foi bem melhor esse gameplay aqui. Bem, vamos dar uma acelerada, né? Vai aparecer a foto da equipe dela ali no final. Deixa eu ver, acelera aqui. Esse cara não é o Iori. Olha a diferença de assinatura do Ralph pro Hayden, cara. É alguém que praticou a a caligrafia, né? E outro que nem deve ter visto a escola na vida, né? Fazer o quê? Vai aparecer a foto aqui da equipe da mais, porque jogar o single player é equivalente a jogar com uma equipe, né? Ah, beleza. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desejos do Cat Uli, que tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau. 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 Tchau.